Você conhece alguém que quer ser mais persuasivo, mais envolvente e influente? No episódio de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E detalhe, como é que você pode ser mais persuasivo e influente de uma forma extremamente estratégica e natural? E para isso eu vou compartilhar com você seis estratégias embasadas cientificamente pela psicologia e pela neurociência para que você possa arrasar na sua persuasão e influência. Detalhe, a sexta estratégia é para explodir a sua mente. E ao mesmo tempo que ela é muito poderosa, ela é simples e prática para você aplicar no seu dia a dia. Estratégia número um, autoridade. Demonstre que você é uma pessoa uau. Demonstre que você tem autoridade, propriedade dentro do seu nicho, dentro do seu segmento. Dentro daquilo que você conhece, dentro daquilo que você faz. Você precisa se posicionar como uma referência do seu mercado. Então responde agora. Será que quando as pessoas ao seu redor te olham, te veem numa reunião, te veem conversando, veem você expressando a sua ideia, será que elas te veem como uma referência? Será que elas percebem a relevância que você tem? Será que elas estão te vendo como autoridade? Primeiro ponto é esse. Você precisa ser visto como autoridade. E uma forma simples de você fazer isso não é através da sua roupa, usando uma farda ou um acessório que indica que você, sei lá, é um médico, é um juiz. Não, não é isso. É você se expressar. É você falar de uma forma que gere esse impacto. Que quando você simplesmente abre a boca, pode estar um fuzuê do seu lado, sei lá. Você está num congresso, você está numa reunião. Está todo mundo ali conversando. Mas quando você começa a falar, as pessoas ao seu redor, elas se calam para te escutar. Isso acontece, você está se posicionando como autoridade. Isso não acontece, você precisa ajustar e se posicionar como autoridade. Estratégia número 2. Gere comprometimento. Tem várias pesquisas da psicologia, principalmente da psicologia social, que estuda esse comportamento do homem ligado à sociedade, que comprovam que o ser humano tem a necessidade de ser congruente. Exemplo, se numa reunião a pessoa... Vamos usar o Wilson como exemplo. Se numa reunião o Wilson fala para todos que ele vai entregar o relatório até dia 10 do próximo mês, e ele falou aquilo em voz alta na reunião para várias pessoas, o cérebro dele vai fazer de tudo para que ele cumpra aquilo, para que ele seja congruente. Então, o que é que você precisa fazer? Para você ter o sim da pessoa, para você influenciá-la, para você persuadir, você precisa fazer que o Wilson se comprometa, de preferência, publicamente, com aquilo que você quer que ele faça. E até porque, se a gente for falar em mundo digital, redes sociais, há um medo gigantesco da pessoa ser cancelada. E esse medo, gente, não é só no mundo digital, é no mundo presencial também. As pessoas têm medo de não serem aceitas, as pessoas têm medo de serem excluídas, e aí, para isso, ela faz o que for preciso. Para isso, se ela deu a palavra dela, se ela falou que ela ia fazer algo, se ela assumiu um compromisso, ela vai fazer. Então, qual é o seu papel? É fazer a pessoa, no caso, no nosso exemplo, o Wilson assumiu o comprometimento. Se comprometer, assumiu o compromisso. Falando em medo de ser cancelado, em como é que você se expressa de uma forma cuidada, as suas palavras, mas mesmo assim se posicionando, quero te convidar para acompanhar o meu canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição desse nosso episódio, porque toda vez que tem novidade, toda vez que eu vou lançar algum curso, algum material novo, eu aviso pelo canal do Telegram. Inclusive, tem um tema que eu falei outro dia sobre isso, e eu avisei lá no Telegram. Então, se você ainda não está no grupo UAU do Telegram, o episódio... Aliás, o link está aqui na descrição do episódio de hoje. Só você tocar e vir fazer parte. As três próximas técnicas, elas são extremamente interessantes e feitas para gerar conexão com o outro, para que você possa ser persuasivo e a pessoa nem perceber. Agora, Gi, por que três técnicas ligadas a gerar conexão? Por que funciona assim? Toda pessoa tem dificuldade, tem mais dificuldade em dizer não para quem ela gosta. Então, vamos dar um exemplo? Imagina que eu e o Wilson pedimos carona para você. Mas que você me ama. Mas o Wilson, você não dá muita bola para ele, não. O que acontece? Quando eu pedir carona para você, mesmo que você esteja corrida, mesmo que você tenha que, sei lá, fazer alguns ajustes para me dar carona, como você gosta muito de mim, chances são que você vai me dar carona. Mas se o Wilson pede carona e você não vai com a cara do Wilson, sabe, o Wilson... O santo não bate. Você diz não para o Wilson numa boa. Então, essas três próximas técnicas, elas são estratégicas, elas são importantes. Por quê? Quanto mais o outro gostar de você, maior a chance que você tem de ganhar um sim. Então, terceira estratégia. Complementaridade. A pessoa tende a gostar, tende a dizer sim com muito mais facilidade se ela perceber que você tem algo para complementá-la. Tem algo para agregar. Sabe quando você fala assim, gente, eu e fulano, a gente se complementa. Imagina eu dizendo assim, nossa, eu e o Wilson, a gente se dá muito bem porque a gente se complementa. É exatamente isso. Quando você for expressar suas ideias, quando você for falar o que você pensa, quando você for fazer algo, quando você for se relacionar, você precisa gerar no outro esse sentimento. Ah, e a gente se complementa. Feito isso, a chance do sim é muito maior. Estratégia número quatro. Similaridade. Agora há pouco, na estratégia três, eu falei para você que o ser humano gosta de quem o complementa, mas ele também gosta de quem o santo bate, de quem é igual que você fala, gente, eu e a fulana gostamos da mesma coisa, eu e o fulano gostamos da mesma coisa. Nossa, a gente se identifica. Todas as vezes que você encontrar pontos de similaridade entre as partes, por exemplo, você quer influenciar, quer persuadir o Wilson, você busca algum ponto que o Wilson tem em comum com você e você traz esse ponto na sua apresentação, e você traz esse ponto na reunião, você traz esse ponto na sua fala, chances muito maiores de você conquistar o sim. Esse é o ponto. Então você tem que pensar na técnica número três, complementaridade, e na técnica número quatro, similaridade, como duas estratégias que também se somam para você ser mais persuasivo e influente. Falando nisso, eu lembrei de um conteúdo já bem mais antigo que eu postei no meu canal do YouTube, que eu traco quatro técnicas de persuasão e que vão complementar o que eu estou partilhando com você. Sério, assista a esse conteúdo. Ou eu vou pôr o link no card ou aqui na descrição do nosso episódio de hoje, ou na hora que terminar eu coloco na tela final. Mas assista a esse episódio. Assista. Estratégia número cinco. Rapor. Que raios é rapor? Rapor é uma palavra que a gente utiliza muito dentro da psicologia, que é um nível de conexão muito profunda. Então, para você ser mais persuasivo e influente, você precisa gerar um nível de conexão tão profunda que literalmente a pessoa não vai perceber que você está buscando persuadi-la. Use com moderação, seja ético. Se você está aqui, eu acredito que você é uma pessoa ética, porque eu creio que pessoas UAU atraem pessoas UAU. Então, seja ético pessoa UAU na hora de aplicar isso daqui. Mas rapor é um nível de persuasão e conexão muito profunda. A pessoa vai estar literalmente na sua sintonia. Vamos imaginar que o que você quer que a pessoa faça vibre numa frequência. Igual numa frequência de rádio. Sabe quando a gente conecta no rádio? Ela está numa frequência. Ou quando você quer conectar o seu celular numa caixa de som Bluetooth. Essa caixa está numa frequência e o seu celular está numa frequência e aquilo se conecta. É isso que você vai fazer. Você vai fazer com que a pessoa entre completamente na sua vibe, na sua vibração. Esteja 100% na sua. O que é que você precisa fazer na sua comunicação verbal, na sua fala e na sua comunicação não verbal, na sua postura, na sua forma de respirar, na velocidade da sua fala. Logo nos três primeiros minutos ali da sua apresentação, da sua conversa, você vai fazer isso no lugar do outro. Vamos supor que a pessoa que você está conversando fala mais devagar. No começo da sua apresentação, você vai falar mais devagar. Se ela respira de uma forma mais suave, no início da sua apresentação, você vai respirar de uma forma mais suave. Mas, ó, sério, só pra falar de rapor, eu daria um episódio só sobre isso. Se você quiser que eu aprofunde no tema, deixa aqui nos comentários, hashtag rapor. Com dois P's. Rapor. Deixa aí no comentário. Se você quiser que eu aprofunde. Estratégia número seis. Efeito celebridade. Efeito celebridade, Gislene Esquerdo. Que raios é isso? E você ainda me falou que essa era a técnica que explodiu minha mente? Sim! É exatamente isso, pessoa. Uau! Funciona da seguinte forma. Essa técnica de persuasão está relacionada a uma outra chamada escassez. Quem estudou muito e publicou o conteúdo sobre escassez foi um psicólogo social maravilhoso chamado Robert Cialdini. Inclusive, tem vários livros dele, mas naquele vídeo que eu falei que é mais antigo, que eu deixei o card aqui abaixo, eu falo sobre isso. Então, se você quiser aprofundar, o vídeo está aí para você no link, toca no link e vai lá continuar o seu desenvolvimento. Mas vamos entender o que raios é esse efeito celebridade, como é que você pode usar disso a seu favor. De repente, você está pensando, hum, mas eu não sou nenhum ator global. E agora, como é que eu vou usar do efeito celebridade? Eu vou te explicar. Como eu te disse, o efeito celebridade tem a ver com escassez. Tudo aquilo que é mais difícil, que é mais trabalhoso de você conquistar ou que tem poucos, gera um desejo no ser humano de ter aquilo, de conquistar aquilo. O efeito celebridade é você gerar no outro o desejo da pessoa estar perto, próximo de você. É o desejo de gerar no outro a vontade maluca de fechar negócios com você, de contratar você para estar junto com ela. Esse é o efeito celebridade. E, principalmente, a forma que você se comunica pode gerar muito esse desejo. Você partilhar os resultados, voltando lá na estratégia número um, de você se posicionar como autoridade, mostrar que você é autoridade, que você é uau. O fato de você fazer isso desperta no outro o desejo de estar perto de você. As pessoas têm o desejo de conhecer celebridades, de conhecer grandes nomes, seja da literatura, o que for. Você também precisa gerar esse desejo. Então, vale a pena você parar um pouco e analisar. Pensando nessas seis estratégias, tem alguma que eu já uso? Tem alguma que eu preciso usar? Tem alguma que eu preciso aprofundar? Inclusive, pode deixar aqui os seus comentários, porque eu vou ler os seus comentários. Isso gera novos conteúdos para o canal. Agora, tenha a clareza que você saber falar bem gera um efeito celebridade uau. Porque, às vezes, a pessoa gera o efeito e mantém o efeito. Porque, às vezes, a pessoa olha para você e fala, nossa, como fulano é interessante. Aí, chega lá, vai conversar aí. Que... Então, você falar bem, saber se expressar, faz com que você tenha o efeito celebridade, que você mantenha esse efeito. inclusive, eu vou deixar para você, como sugerido, o link para você tocar e assistir a esse conteúdo para você falar bem, se expressar com confiança, eloquência, de forma uau. E, ó, quero saber se esse episódio de hoje gerou valor para você. Deixa aqui nos comentários a hashtag valor. Se gerou muito valor, tanto de R que você colocar assim, é o tantão de valor que gerou para você. Então, capricha. Não deixou seu like ainda, deixa o seu like, que é um feedback super precioso. Isso ajuda o canal a crescer. O YouTube entende, pô, esse foi um conteúdo bom, vamos mostrar para outras pessoas também. E falando em mostrar em outras pessoas, pega o link e compartilhe, porque assim você vai ajudar outras pessoas a também fazerem parte desse clã de pessoas uau. Um beijo e do mais eu te vejo no próximo episódio. Tchau!